O desafio da reforma política é a gente construir pela sociedade uma massa crítica a favor do tema. Eu acredito que isso será uma tarefa de longo prazo. Não temos nenhuma conjuntura na sociedade momentaneamente e nem no parlamento momentaneamente para fazer a reforma que nós sonhamos. Uma reforma verdadeira. Uma reforma que dê a todo o povo brasileiro a sua representação. Que dê ao parlamento a paridade de gênero entre mulheres e homens. Que garanta a presença dos negros, da juventude, dos operários. Portanto, esse tema nós vamos ter que continuar militando por longos anos na vida política. Mas é importante que o nosso partido tenha uma posição sólida. Uma posição em relação a esses temas. Que não abra mão. Que não aceita negociar uma mini-reforma, uma contra-reforma. Até porque enfraquece a reforma que nós sonhamos e o modelo político que realmente representará o povo brasileiro. Portanto, esse debate aqui, o lançamento do livro, é uma reafirmação das nossas posições e que elas são muito sólidas na militância da esquerda e que precisa se tornar também sólida na sociedade brasileira.